O Neutrox, depois de algum tempo, estava voltando para o mercado. É uma marca muito forte, que está na memória das pessoas há mais de 30 anos. Só que é uma marca que a gente não tem falado muito nos últimos anos. A gente quer voltar a falar da marca para que as pessoas entendam que o Neutrox é uma marca referência em tratamento para os cabelos. A gente queria uma mulher que as mulheres desejassem ter o cabelo. Nós apresentamos para o cliente e o cliente, na lista de possibilidades, escolheu a Flávia Alessandra. Simplesmente uma mulher muito bonita, que tem um cabelo muito bonito, é um cabelo super bem tratado, que é um cabelo Neutrox. O filme são três amigas, elas estão meio que espionando ali uma pessoa, que no caso é a Flávia Alessandra, que elas ficam surpresas que ela usa Neutrox, que aí vem a identificação que realmente todo mundo usa. Todo mundo sabe que a Neutrox funciona. Eu adoro. A campanha inicia em março, né? A gente vai ter campanha que vai ser de âmbito nacional e mídias alternativas, como o metrô, o Facebook. E a gente quer fazer as pessoas se identificarem mais ainda com a marca Neutrox através da Flávia Alessandra. Fiquei super envaidecida com o convite. Estou feliz demais de estar aqui participando dessa campanha. Ação! Todo mundo sabe que Neutrox funciona. Amo! Vai dar muito mais certo. O clima da filmagem foi bom pra caramba. Nos divertimos. Foi bom. Gostei. A gente sabia que a Flávia ia dar um show. Acho que o pessoal de Neutrox vai gostar. O clima da filmagem foi bom pra caramba.